Produzido pela Bethesda Games Studios e lançado no dia 11 de novembro de 2011, The Elder Scrolls V é até hoje um dos maiores e mais premiados games de todos os tempos. Mas será que após quase 13 anos do seu lançamento, ainda vale a pena jogar Skyrim em 2024? É o que vamos tentar responder no vídeo de hoje, então já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Para ficar mais fácil, irei separar o vídeo em 5 tópicos, explicando o porquê de Skyrim ser mais que apenas um jogo medieval de mundo aberto qualquer. Parte 1. Gameplay e mecânicas únicas. Parte 2. Imersão. Parte 3. Comunidade e mods. Parte 4. Lore do game. E tópico 5. Conclusão final do que foi apresentado e a resposta final, se vale ou não a pena jogar Skyrim. Todo gamer tem o jogo mais marcante durante sua vida. Para os mais antigos temos Mario, Resident Evil, Mortal Kombat e para a geração mais recente, Minecraft ou GTA V, por exemplo. Mas para mim, Skyrim com certeza é o mais marcante. Eu lembro até hoje quando eu ganhei meu Xbox 360, destravado. De presente, lá por volta de 2012. E fui correndo na banca vizinha, comprar os jogos. E o primeiro que eu bati o olho foi Skyrim. Fui pra casa e torci para o CD pegar. E depois disso, é história. Foi paixão à primeira vista. Eu fiquei impressionado como Skyrim era único logo no início. Que já tinha algo inovador que eu nunca tinha visto antes. As escolhas de raça. Eu pensei que seria aquela escolha de classe. Que é clássica em qualquer RPG antigo. Mas não. Em Skyrim, você escolhe uma raça que não tenha um limite de classe. É verdade que cada raça tem aí seus atributos melhores para alguma coisa. Tipo, ó. Elfo da floresta melhor como arqueiro. Mas isso não te limita em Skyrim. Você tem a liberdade de ser o que você quiser. Por exemplo, você consegue ser um orc mago. Ou um kajide que tem mais lado para bandido. Você pode ser um paladino, por exemplo. Ou, se você quiser, você pode ser um nórtico, usuário de escuma. Que só luta desarmado e apenas de cueca, por exemplo. Amigo, fique à vontade. Essa liberdade na gameplay, sem dúvidas, é um dos motivos de eu amar esse jogo. E não é só isso. Você pode ir para onde quiser e fazer o que bem entender. Se você quiser fazer as menções principais de derrotar o Adwin, pode ir, mano. Mas se você quiser casar, ter filhos, comprar uma fazenda e viver a pena de plantar trigo, você também pode. Isso é muito insano. E até hoje eu não conheço um jogo que dê essa liberdade para você. Skyrim, tudo o que você faz dá XP. Bater em uma galinha com uma espada de madeira, você ganha XP em arma de uma mão. Andou agachado sem ser visto e roubou um pano sujo de algum NPC, você ganha XP em furtividade e furto, por exemplo. E com isso, você vai upando a sua árvore de habilidades e subindo o level do seu personagem. E com isso, você ganha perks que podem ser gastas nessas árvores de habilidades para deixá-las mais fortes ainda. E isso é fantástico, porque ele permite você montar diversas builds com o mesmo personagem. Você começa com um guerreiro de duas mãos e upa as árvores para ficar forte nessa gameplay. Mas caso você canse de ser um guerreiro e você decide virar um conjurador, por exemplo, nada te impede, mano. Você pode só upar suas árvores de conjuração e ficar poderoso e virar um mago do nada. E caso você canse, você pode virar outra coisa, assassino, sei lá, bandido, o que você quiser. E é claro que, infelizmente, Skyrim tem alguns pontos negativos. Porque nada é 100% bom. Apenas a sua inscrição, isso é 100% bom mesmo. Skyrim tem seus bugs, que às vezes podem atrapalhar sua gameplay e deixar ela meio frustrante. Mas nos próximos tópicos, mais pra frente, eu vou contar como a comunidade conseguiu melhorar esse problema dos bugs. Então não sai daí, tá? Assiste até o fim. E outra coisa que muitos reclamam é do combate de Skyrim. Cara, eu vou ser sincero. Skyrim tem um combate simples? Cara, pode ser. Você tem um ataque rápido, um ataque forte, você defende. E é mais ou menos isso. Mas eu gosto, cara. A galera quer que você tenha 3 mil ataques diferentes, você saia rolando. E os caramba. Mas sei lá, o combate é simples e funciona. Claro, poderia ser um pouco melhor. Poderia, mas isso não atrapalha momento nenhum a gameplay. E você tem que jogar de mente aberta, tá ligado? Você tem que entender que Skyrim é um jogo mais antigo. Mas vale muito a pena, porque o resto compensa muito. Outra coisa que o jogo proporciona, que talvez você tenha dificuldade em achar nesses games atuais, é a imersão. Parceiro, vamos começar falando da ambientação perfeita que a Bethesda conseguiu fazer. Skyrim é um território nórdico com muitas áreas geladas. E isso é muito bem representado no jogo. Porém, existem outras diversas áreas. E cada uma com a sua ambientação e vegetação única. Não existe nada melhor que sair andando por aí, conhecendo os locais, por exemplo. E ficar impressionado com a ambientação das vilas, fortalezas. E como tudo é caprichado e bem feito. Isso deixa o jogo muito mais imersivo e você se sente dentro do game. E o mais bacana é que você pode interagir com 100% do mapa. Todas as casas, fortalezas, acampamentos, minas, dungeons. Tudo é acessível. E você pode entrar, explorar, coletar itens. Conversar com os NPCs. E cara, isso é incrível. E além de tudo, você do nada pode achar uma missão. Tipo, cada NPC tem a sua vida e os diálogos únicos. Do nada você tá andando e encontra um NPC aleatório na rua. E ao conversar com ele, inicia uma missão muito louca. De matar uns draugars em uma mina. E no final você coleta algum item irado ou loots muito bacanas. Mas não é só isso não, cara. Você também pode casar, construir casa, entrar em várias guildas. Se tornar o chefe dessas guildas. Como a dos bandidos ou a dos assassinos. Virar fazendeiro. Entre outras coisas. O jogo te permite fazer isso. E é muito bacana. E além de tudo, ainda você pode, no final do dia, de uma grande aventura. Você pode ir até uma taverna, das esversas que estão espalhadas pelo mapa. Sentar e tomar um belo hidromel. Enquanto escuta uma bela música. Vocês vão achar que eu tô puxando o saco. Mas não, cara. A comunidade de Skyrim é uma das mais incríveis e unidas do mundo dos games. E com certeza é uma das grandes responsáveis por essa vida tão longa que o jogo tem. Além dos jogadores, dos diversos grupos e canais espalhados pelo mundo. Pra galera se ajudar, criar teorias. Ou apenas pra compartilhar as gameplays ou memes. Temos também a comunidade de mods. Que eu não duvido nada que seja a comunidade de mods mais fortes que existe nos games. Os caras são incríveis. Tem mods que são praticamente DLCs do jogo. Os caras são muito caprichosos e então indicam bastante para deixar melhor o jogo para a comunidade. Eles se dedicam às vezes até mais que a própria empresa do game. Existem mods gráficos de combate, movimentações, missões, correções de bugs. E é claro que não podia faltar os mods da zoeira, né? Aqueles mods divertidíssimos. Pra quem quer dar só uma zoada no game. Isso tudo contribui para que esse cara esteja essa vida tão longa. E eu sou um cara que prefere um jogo mais vanilla, sabe? Mas caso você seja uma pessoa que prefere um game mais atual. Você consegue a ajuda dos mods para deixar os gráficos melhores. A jogabilidade mais atraente. E um game de nova geração praticamente. É bizarro o que a galera consegue fazer. Com um game que tem mais de 12 anos de vida. Para quem quiser saber mais como instalar mods para PC. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo do canal do Xaropinho. O cara manja muito de mods. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Caso você seja dos consoles. Aqui no meu canal tem vários vídeos de mods, tá? Eu vou deixar os links aí dos vídeos. Para você deixar o game assim como o meu tá aí, cara. Fica bem mais bonito, né? Nada de exagerado. Sem perder a imersão que o jogo te traz. Mas os gráficos ficam bem mais atraentes, tá? Ah, e não se esquece de deixar o seu like, tá? E clicar no botão de hype aí. Para o nosso vídeo chegar no top 100 hypes aí, cara. Para o Skyrim atrair mais pessoas, tá? Então, se puderem clicar, ajuda muito. Vou dar um resumo rápido sobre a história principal do jogo. Nós somos o Dragon Ball. E uma profecia antiga diz que somos nascidos de sangue de dragão. E o nosso dever é derrotar o demito Alduin. Também conhecido como o devorador de mundos. Eu posso ser sincero com vocês, cara. A quest principal até que é bacana. Mas o jogo tem muitas side quests que conseguem ser melhores. Por exemplo, a guilda dos assassinos ou a dos ladrões. Com missões e histórias maravilhosas. Que dão reviravoltas que vocês vão ficar com o cabelo em pé. Tão loucas que são. Ou também vocês podem optar pelas DLCs. Dragon Ball e Thanguard. Com missões super elaboradas. Novos mapas. E bosses finais. Que vão te proporcionar lutas épicas. Skyrim não peca quando o assunto é side quests. Tem cada missão secundária incrível que às vezes você nem vai dar valor. Mas quando você começa, elas são incríveis e te dão itens muito tops. Sem falar na guerra civil que acontece em Skyrim. Onde você terá que escolher um lado entre os imperiais ou os rebeldes e Thorn Cloaks. E dependendo da sua escolha, isso terá consequências que mudam para sempre os rumos da gameplay. Mas não para por aí. Também tem as quests dos príncipes da Hedricus. Que são seres super poderosos diretos de Oblivion. Que vão te dar recompensas e dezenas de itens raros. E muito poderosos. Isso é só um resumo básico. Mas The Elder Scrolls tem uma das mitologias e lores mais bem feitas dos games. E não só Skyrim, como Oblivion, Moridol, todos os jogos da série. Você pode aprender também um pouco da história. Lendo os diversos livros espalhados por todo o game. Ou também dá uma pesquisada aí. Existem bastantes canais de lores muito bacanas de Skyrim, beleza? Eu falei muito sobre o jogo. Mas cara, ainda tem muito mais a ser falado em Skyrim. Trilha sonora, personagens, missões épicas e únicas. E se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo contando mais sobre a história do game. Bem, estamos chegando ao fim do vídeo. E ficou claro o quanto sou fã de Skyrim. Então, caso você ainda não tenha jogado, dê uma chance ao jogo. Skyrim é uma experiência absurda. Ainda mais se você for de iniciante. Caso você já tenha jogado, cara, volte a jogar porque vale muito a pena. Você vai gastar cada minuto e vai valer a pena cada segundo gasto. Ele tem seus defeitos. Mas até isso, às vezes é engraçado. Como alguns exploits ou bugs que as pessoas acabam tirando vantagem. E aqui no canal é cheio desses vídeos. Depois dá uma procurada aí. E aqui no canal você também encontra vídeos de builds, gameplays e etc. Então é isso, rapaziada. Respondendo a pergunta do começo, a minha resposta é que vale sim jogar Skyrim em 2024. E não só até 2024, mas 2025, 2026 e até lançar o novo The Elder Scrolls. E caso The Elder Scrolls 6 não dê certo, não preste, a gente volta pra Skyrim e tá tudo certo. Esse foi o vídeo, pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado. Eu fiz de todo o coração e dediquei todo o meu carinho pra esse vídeo. Muito obrigado aos 2.500 inscritos. E obrigado por serem tão incríveis, mano. Por compartilhar o vídeo, assistir até o final, gostarem, deixarem seu like. Caso vocês queiram e tenham condições, considerem virar membro aí. Tá tendo uma promoção no canal, membro por apenas R$1,99, rapaziada. Também tem de R$4,00. Aí você ajuda com o que você der. E eu vou tá fazendo vídeos exclusivos pra membros, lives, publicações exclusivas para membros. E o mais legal, no futuro eu vou tá fazendo um sorteio aí bem bacana para os membros do canal, beleza? Então se você quiser participar, mano, é só virar membro aí. R$1,99, R$4,00, você já participa e concorre aí ao membro e o sorteio, tá bom? E é isso, galera. Um forte abraço do seu amigo Arvor. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. E até a próxima para mais um vídeo. E é isso, mano. Tamo junto e fui! E é isso, mano. E é isso, mano. E é isso, mano.